E um incêndio destruiu uma loja de aparelhos eletrônicos hoje no centro de Monte Aprazível. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou quando o proprietário da loja foi esquentar o almoço em um fogão de acampamento e a mangueira do gás explodiu. O fogo se espalhou rapidamente e queimou todo o estoque. Um caminhão da prefeitura conseguiu controlar as chamas. A defesa civil e o resgate estiveram no local. A estrutura da loja também foi comprometida. O dono da loja foi socorrido e levado para Santa Casa de Monte Aprazível. Ele sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em 40% do corpo.